Os enfermeiros são profissionais que passam anos aperfeiçoando e desenvolvendo suas habilidades. Eles também atuam em um ambiente bastante difícil, no qual o estresse extremo é apenas uma parte do trabalho. São muitas as atribuições merecendo destaque, dentre elas o fato de que os enfermeiros ajudam a trazer novas vidas ao mundo e cuidam incansavelmente de doentes e feridos. Um ambiente bem organizado, com flores, presentes e muita animação. É dessa forma que a equipe de enfermagem comemora o seu dia. O auditório da Secretaria de Educação recebeu na noite desta última quarta-feira toda a equipe de saúde do município. Para iniciar o evento, o padre Antônio Neves abençoou a todos com a palavra de Deus. A Secretária de Saúde apresentou aos presentes um pouco sobre enfermagem e sua história. Em entrevista, fala da responsabilidade da profissão. Os trabalhos da dor dos enfermários são de extrema importância, para que a saúde seja feita de uma forma com qualidade e com atendimento qualificado. Esses profissionais merecem toda essa homenagem e muito mais ainda. Nosso trabalho, nossa profissão tem uma questão muito diferente na sua profissão, pela humanização, pelo atendimento que tem que ser dado ao usuário com empatia, se colocando no lugar do outro como se fosse você, como você gostaria de ser atendido. Então, esse é o objetivo da nossa profissão da enfermagem. E aí, Vargem Grande, tem se feito um bom trabalho? Tem sim, nós temos profissionais capacitados, compromissados. O que a gente precisa primar é para a questão do atendimento humanizado, como eu falei, com empatia. Sempre se colocar num lugar do outro. Como que você gostaria de ser tratado, como que você gostaria de ser acolhido no ambiente hospitalar ou de um posto de saúde. Após a apresentação, a equipe de enfermagem fizeram atividades diferentes daquela que fazem no dia a dia. A união de todos representa a luta diária de quem trabalha todos os dias para que outras pessoas tenham uma vida de qualidade. Falar da profissão é muito importante, pois, às vezes eu costumo dizer que eu fui escolhida pela enfermagem, né? Porque enfermagem é cuidar, né? Se colocar no lugar do outro também. E eu sempre digo que ser enfermeira é fazer o bem sem olhar a quem. Uma responsabilidade muito grande, né? Sim, porque, por exemplo, nós enfermeiros a gente cuida de um todo, né? O paciência também, tanto na parte emocional, né? Como na parte física também. A gente tem um juramento, né? De cuidar do enfermo. E a saúde é o primordial em qualquer ser humano, né? E assim, junto com uma equipe bem preparada, a gente tem um bom resultado, né? E essa equipe inclui a parte de enfermagem, né? Que é um corpo clínico importante dentro do hospital, que sem ele nós não faremos o serviço completo. E pra você, o que significa este momento? É um momento ímpar, né? Na saúde, 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 principalmente. E nós aqui, estamos aqui agora comemorando esse dia para a gente ter mais uma afinidade um com o outro, conhecer mais, né? E aí a gente se envolver mais no seu trabalho. Eu amo fazer enfermagem. Enfermagem, pra mim, não é só uma profissão. É o cuidado, é o cuidado com as pessoas, é o amor que eu tenho pela minha profissão. É o amor que eu tenho a cuidar das pessoas. É aquilo que eu gosto, que eu sempre quis. E esse momento de descontração, todos juntos, unidos. Isso é maravilhoso, né? Isso mostra, pelo menos, o momento também, de vez em quando, com nossos colegas, o tanto que a gente trabalha em equipe. O prefeito, Carrinhos Barros, sente-se feliz em participar deste momento. É um momento de felicidade, estarmos juntos, comemorando o dia do enfermeiro, do técnico, né? Vargem Grande está de parabéns por estar valorizando uma classe que também encontra dificuldade. Eles são os profissionais que estão preparados para receber a pessoa humana do momento mais difícil da sua vida. De qualquer modo, eles estão lá, sorridentes, para receber e dar a saúde que esse povo merece. Eu devo dizer que sempre, eu acho que eu que estou de parabéns com esse grupo de técnicos e enfermeiros de alta qualidade. Olha, tem melhorado, às vezes o pessoal critica, eu tenho me mantido calado, mas é porque nós estamos dando passos largos e firmes. Só um médico, para você ter uma ideia, só um médico cirurgião, já operou, já fez mais de 230 cirurgias só no governo nosso. Só um médico, se comparar os outros, é grandioso, certo? E isso aí a gente está fazendo com consciência. Uma estrada nova, ela cria buracos, obstáculos, se tiver trânsito, se não tiver, não tem. Há problema? Há. É porque há demanda. Há muita demanda. E isso, quanto mais demanda, mais problemas temos. Mas nós estamos de braços abertos para que recebê-lo e curá-lo dos nossos doentes. E vai melhorar cada vez mais, né? Claro, claro, claro. Nós, junto com o nosso governador, doutor Flávio Dino, estamos empenhados, estamos dialogando, vendo os problemas de Vargem Grande, mas não só de Vargem Grande. Eu também estou preocupado com nossos municípios vizinhos, porque nós estamos tão ligados. É território brasileiro e maranhense, então um tem que dar as mãos ao outro, né? Como Vargem Grande é um município, ele tem que estar mais preparado para receber seus vizinhos. Estamos de portas abertas e iremos cuidá-lo sim, se Deus quiser. Ainda no evento, todos os profissionais fizeram novamente o juramento, que é feito na conclusão do curso. Juro, dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeito à dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem, com consciência e fidelidade, guardar os segredos que lhe forem confiados, respeitar o ser humano, desde a constapção até depois da morte, não praticar atos que coloquem em risco a eternidade física e psíquica do ser humano. E para homenageá-los, foi mostrado em vídeo fotos de todos em exercício da profissão. Amor de luz, amor de luz, amor de luz, amor de luz. Em uma bandeira branca grisa, a vida sempre vai mais. Amor de luz, amor de luz.